Missão cumprida para as tropas federais no complexo da Maré, no Rio de Janeiro. A força de pacificação da região, que estava sob o comando das Forças Armadas do Brasil, foi passada nesta terça-feira para a Polícia Militar do Rio de Janeiro. Em uma cerimônia oficial com representantes do Exército e da Marinha, foi feito um balanço de um ano e três meses de ação federal no território. Desarticular facções criminosas e garantir a cidadania em um território de cerca de 7 quilômetros quadrados. Com esse papel, as Forças Armadas atuaram no complexo da Maré, no Rio de Janeiro, durante um ano e três meses. Uma cerimônia oficial marcou a retirada definitiva das tropas federais na região. A Maré reúne 16 comunidades na zona norte do Rio de Janeiro, onde vivem cerca de 140 mil pessoas. As ações envolveram a ocupação de ruas por tropas do Exército e fuzileiros navais. No total, foram 3 mil militares das três forças, Exército, Marinha e Aeronáutica, participando das ações com o apoio de equipamentos como blindados, viaturas e aeronaves. O resultado das mais de 83 mil ações foi 674 prisões, 255 apreensões de menores, 1.356 apreensões de armas, drogas, munições, veículos, motos e materiais diversos. A taxa de homicídios caiu de 21,29 por 100 mil habitantes ao ano para 5,33 mortes. Outra arma estratégica utilizada pelas Forças Armadas foi o telefone. É que durante o período das ações, a Força de Pacificação contou com um disco e denúncia, funcionando 24 horas por dia para receber a ajuda de moradores sobre a identificação de crimes na região. Foram mais de 3 mil informações recebidas. O papel do disco e denúncia foi de fundamental importância. Ele permitiu que os órgãos de inteligência, nos diferentes níveis, tivessem acesso a informações oportunas, de forma a ajudar nos planejamentos táticos que foram desenvolvidos. Ações de cidadania também marcaram a presença das Forças Armadas na Maré. Foram 20 missões em parceria com órgãos governamentais, que realizaram atendimentos médicos e judiciais, como casamentos e emissão de documentos. O Estado tem que mostrar que ele é mais forte, tem que mostrar que ele tem uma estratégia, ele tem que mostrar que ele é um monopólio disso, e nós não podemos ter aqui absolutamente pessoas mandando em outras. Agora, esse não é um paradigma fácil de se quebrar. Começou esse trabalho e esse trabalho, ele não vai terminar. É um trabalho difícil e complexo, mas tenho certeza que o Rio de Janeiro não melhora, não vira a página de violência sem tirar as pessoas que se dizem donas dessas áreas, desses locais. A transferência do Comando da Força de Pacificação para a Polícia Militar do Rio de Janeiro começou em abril deste ano e vem sendo feita de maneira gradual. E chegou ao fim nesta terça-feira. A expectativa é que sejam instaladas quatro unidades de polícia pacificadora na região.